Ping Pong Bebê-Bing Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro. Certo, é o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo, um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido. Que girafa descolada. Oh! O pescoço da girafa está melhor. Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar. Não posso voar. Minha asa dói. Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido. Me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe. Vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. Um, dois, três. Ah! O osso da sua asa está desgastado. Acho que você precisa de cirurgia. Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você. Vou te ajudar a dormir para que você não sinta a dor durante a cirurgia. Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse... Não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. Um, dois, três. Os pontos nas feridas estão feitos. Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia duru-duru-duru pode voar. Duru-duru-duru bate as asas. Duru-duru-duru cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra. Parece que a sua perna está quebrada. Treme, treme, minhas pernas tremem. Este tiranossauro caiu enquanto caçava. Estou envergonhado. Ah, tudo bem. Todo mundo comete erros. Vou cuidar logo de você. Vou bater um raio-x. Certo, lá vou eu. Com certeza, o osso da perna está quebrado. Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar. Está doendo? Por favor, aguente firme. Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso. Gira e gira, enrola o curativo. Completo! Por último, vou pegar umas muletas. Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis. Como as minhas manchinhas, por favor. Azul combina comigo. A perna quebrada do T-Rex. Durudu! Durudu! Tá melhorando! Durudu! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Façam uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente policial Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei Perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au Isso arde muito Aquele ladrão atrevido Quase capturei ele Por favor, cuide logo de mim Essa não! O ladrão fez você se machucar Não se preocupe Vou olhar rapidinho Tem muitos germes no machucado Vamos pegar os germes com antisséptico Vai arder um pouco Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida Ótimo! A ferida melhorou Por último, vamos colocar um curativo Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu, o do carro de polícia, por favor Uiu, uiu, carro de polícia saindo Que legal O arranhão Duru-du-du-du-du-du Dá a testa Duru-du-du-du-du Foi curado Duru-du-du-du-du Tratamento finalizado! Ah! As luzes apagaram! O que está acontecendo? Ah! O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, vem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Que atrapalha! Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Que atrapalha! Uau! Que incrível! Hehehe! A queimadura duro 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 na perna duro 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 Melhorou duro 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 Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a Tipoy até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje! Vamos seguir Pinkfong até o mar! Amigos, nos ajudem! É a vovó e o vovô Tubarão! O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva! Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo! Por favor, salve a nossa família! Essa não! Pinkfong, amigos! Vamos procurar a família Tubarão na selva! Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali! De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong! Era um flamingo! Desculpa! Hmm... Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa! Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão! Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão! Obrigada por me encontrar! Acho que o papai Tubarão está por aqui! Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hmm... O papai Tubarão deve estar aqui por perto! Amigos! Eu vi duas caudas azuis aqui! Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos! Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore! Hmm... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru, aqui estão! Duduru, duduru, aqui estão! Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hmm... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Ai, o que é isso? Que bom! Que bom! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem! Me pergunto quem veio para o hospital hoje! São os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda! Pessoal, por favor, entrem no hospital! Primeiro paciente! Leão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre E me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, 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 pulsa, pulsa! Isso dói muito! Eu vou fazer você melhorar rapidinho! Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça! Ah, você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida! Vamos limpar seu rosto primeiro! Certo, o seu rosto está limpinho! Isso! Que rosto bonitão! Vamos dar uma olhada nas feridas? Ah, onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia! Ah, não era uma lupa! Era um lanche! Ah, tem muitos germes! Ai, 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 ai! Você foi muito bem! Está quase recuperado agora! Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem! Certo! Você não vai sentir mais dor! O leão! Duru, du, 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 agora está! Duru, du, 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 recuperado! Duru, du, 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 tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim! Agora eu vou me divertir! Fico feliz que você melhorou! De agora em diante, não brigue com seus amigos! Vocês precisam se dar bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava! A sua cauda foi mortida por piranhas! A sua cauda foi mortida por piranhas! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Parece estar doendo muito! Nós vamos te ajudar a melhorar! Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras! Como vamos fazer isso? Ah, ai, au, ai, au! Está doendo muito! Aguenta firme! O enfermeiro vai cuidar de você logo! Um... Dois... Três! Pronto! Muito bem, amigos! Retiramos todas as piranhas! Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes! Hã? Tem dois remédios que podemos usar! Qual devemos escolher? Certo! Vamos escolher o segundo tubo! O que é isso? Por favor, cuide logo de mim! Essa não! Isso não era remédio! Era tinta! Desculpe, eu já vou passar o remédio! Ai, au, 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 au! Está ardendo, né? Logo vai passar! Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar! A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa! Uau! Amigos! Graças a vocês, o Jaguar melhorou! Jaguar! Você está! Bem melhor! Tratamento finalizado! Minha cauda maravilhosa voltou! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé! Tem uma farpa na sola do seu pé! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Deve estar doendo muito! Vamos cuidar agora de você! Temos que tirar a farpa primeiro! Amigos! Vamos retirar lentamente e com cuidado! A farpa está bem profunda! Ai, só mais um pouquinho, amigos! Isso aí! Foi ótimo! Ai, dói muito! Uau! Ela foi retirada! Deve ter doido muito, mas você foi bem! Agora vamos passar um remédio! Nos livramos de todos os germes! Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho! Estamos quase terminando! Só precisamos colocar umas ataduras! O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso! Você está! Sem dor! Tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua! Não esqueça de checar as ruas! Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes! Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes! Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Ah! Nossos amigos doentinhos chegaram! Essa não! Alguns dos nossos amigos aqui estão com dor nos olhos! Temos que cuidar logo deles! Pessoal, nos sigam com cuidado até o hospital! Ro e o napis Agora, primeira paciente coruja! Entre por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Não consigo enxergar bem Parece que a sua visão piorou Eu estou vendo tudo borrado Essa não, você vai esbarrar nas coisas assim Amigos, vamos ajudar a coruja a ver melhor Vamos checar o quanto a sua visão está ruim Agora, cubra um olho e olhe aqui Certo, que figura é essa? É um quadrado? E que figura é essa? É um círculo? Aqui, e essa figura aqui? Eu sei, é um avião Com esse exame, sei o quanto a sua visão está ruim Ah não, parece que seus olhos pioraram Acho que você precisa usar óculos Preciso achar óculos Qual dos dois vamos escolher? É o segundo? Doutor, está tudo escuro Eu não consigo ver nada Ah, esses não são óculos de grau São óculos de sol Vou trocar os óculos Quais óculos vamos escolher para a coruja? Amigos, vocês disseram que gostaram dos óculos quadrados, né? Uau! Eu consigo ver bem Os óculos quadrados ficaram ótimos em você A coruja Já enxerga Bem melhor Tratamento finalizado Uau! Eu consigo ver bem os seus rostos agora Amigos, obrigado por escolherem esses óculos incríveis Onde está doendo? O que te traz aqui? Os meus olhos estão ardendo Ai, isso arde! Parece que você está com os olhos irritados Penica, arde, está doendo muito Não se preocupe muito Vamos te ajudar a melhorar logo Vamos dar uma olhada no seu olho para ver o problema Ah, uma remela Aqui também Ah, os seus olhos estão cheios de remela Você estava desconfortável? Deixa que eu limpo para você Limpeza de remela feita Deve ter doido muito Você foi bem Essa não Os germes maus estão machucando os olhos Vamos nos livrar deles com um colírio Uhul! O enfermeiro se livrou de todos os germes Por último, vamos passar pomada e você vai melhorar Uau! Os olhos estão limpos de novo Cachorrinho Os seus olhos Estão melhores Tratamento finalizado! De agora em diante, tome cuidado quando esfregar os olhos Tá bom! Onde está doendo? O que te traz aqui? Olhoslink Olhos enchados Olhos enchados Bipop Bipop Bip 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 Bem Parece que você está com um derson nos olhos Bibbip Bipop Seus olhos estão inchados porque você os esfregou com as mãos sujas! Amigos, vamos cuidar dos olhos do alien juntos! Primeiro, vamos diminuir o inchaço dos olhos. Precisamos escolher uma toalha para a compressa quente. Mas qual dessas duas é a toalha? A primeira? A segunda? Certo, vamos tentar usar a primeira. Bip! Doce! Bip-bip-bup! Ah! Era um rocambole que parecia uma toalha! Desculpe, vou pegar uma toalha quente. Quente! Bip-bip-bup! Ai, ótimo! O inchaço diminuiu! Vamos passar a pomada para ajudar o olho a se recuperar! Ótimo! Os olhos estão melhorando! Por último, vamos receitar remédio para curar o terçol. Amigos, por favor, me ajudem a fazer um remédio verde. Precisamos misturar os remédios amarelo e azul. O remédio líquido está pronto! Ah! Bip-bip-bup! Ah! Você acha que o remédio vai ser amargo? Você precisa tomar o remédio para que seus olhos não dão! Aguente firme e tome rapidinho! Viu? Você melhorou! Ah! Bip-bip-bup! Oh! Olhem duro, du-duro, não sente duro, du-duro, mais dor! Duru, du-du-duro! Tratamento finalizado! Bip-bip-bup! Estamos felizes que você melhorou! Todos foram muito bem hoje recebendo os tratamentos Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado! Amigos, vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem! Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho Do- 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 lave as mãos Uau! Vamos procurar o Papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul! É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão! Eu sou a mamãe baleia azul! Ah, desculpa, mamãe baleia! Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos! Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês eu estou bem limpinho! Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão! Bem limpinho, duru, 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 lave as mãos! Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui! Quack, quack! Pinkfong! A minha barriga está doendo! Ui, conversamos depois! Quack, quack! Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão! O bebê tubarão tem dentes afiados! Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos! Eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão! Bem limpinho, juro, 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 lave as mãos! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão, todos lavaram as mãos! Uau! Que limpinhos! Pinkfong! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure! Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem! O que foi, Pinkfong? O que foi, Pinkfong? Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me, pessoal! Primeira paciente! Mamãe tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente! Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente! Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada! Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento! Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor! Mamãe tubarão, está doendo muito! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Primeiro, vamos resfriá-la colocando-o debaixo de água corrente! Ahn? Tem dois chuveirinhos! Qual deles devemos usar? O primeiro... O segundo... Certo! Vamos tentar com o segundo! Ahn? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn? Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe tubarão! Vou cuidar de você do jeito certo! Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar! Agora vamos passar pomada na bolha! Ai! Au! Au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar! Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe tubarão, juru-juru-juru, não vai mais juru-juru, sentir dor juru-juru! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinkfong! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí! Ai! Parece que você está com um corte no joelho! Ai, ai, arde! Está doendo muito! Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinkfong! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai, isso arde! Tudo limpo! Ah, você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! Uhul! A ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, duro, duro! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor! Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, você está bem saudável! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!